E no Mundo Pet de hoje, animais perigosos. Vamos falar sobre elas, as cobras. Oi, Mira, oi, pessoal de casa. Mais um Mundo Pet especial, animais perigosos, começando. Chama aquela sua amiga fofoqueira para acompanhar o quadro de hoje, porque o animal é serpente. O Luiz Fernando está aqui, é biólogo, e vai tirar algumas dúvidas para a gente sobre esse animal tão curioso. Bom, eu acho bem curioso. No Brasil é catalogada 370 dessas espécies. O legal é o seguinte, é que 55 dessas 370 são venenosas, o resto não. Entendeu? Então, isso é uma coisa interessante a falar, que é uma estimativa de 70% das cobras brasileiras que não são venenosas. Mais curiosidade sobre as espécies de serpentes. A maior cobra do mundo é a píton reticulada, que pode chegar a pesar mais de 100 quilos e 10 metros de comprimento, e é encontrada no sudeste asiático. A menor espécie de cobra do mundo vive no Caribe e mede menos de 10 centímetros. A mais venenosa é a taipã, que vive na Austrália e na Nova Guiné. O veneno dela pode matar uma pessoa adulta em 45 minutos. E na nossa região, tem algumas espécies que são mais predominantes, que são mais comuns aqui na nossa região? Sim, como por exemplo, a jiboia é bem comum, das venenosas, jararaca, cascavel, né? Coral é muito raro, né? Apesar que já tem, já fiz até levantamento, porque eu levantei espécies, duas espécies de corais verdadeiras aqui na região. Porém, é um animal muito raro, é um animal fossorial, que são animais que vivem enterrados, coisas e tal, então tem, na verdade, uma frequência de encontro e acidentes, acidentes é zero de coral aqui na região. Bem raro, né? Isso. E qual que é a função da serpente no meio ambiente? Qual que é a função dela? Então, isso daí é interessantíssimo falar, tá? O ecossistema, na verdade, ele forma várias cadeias alimentares, vários ciclos, né? Coisa que a gente vê normalmente na escola. E o legal é que a serpente, na verdade, ela é um dos maiores controles populações relacionais de rato, por exemplo. Ela é crucial para a sobrevivência humana, né? Ela é crucial para o controle epidemiológico, principalmente de pragas na humanidade, no ser humano, coisa e tal. Então, o animal é totalmente vital. Outra coisa que eu já ouvi falar muito é que as cobras se orientam, né? Para andar, para procurar a caça através da língua. Por isso que elas ficam com a linguinha para fora, isso é verdade? É, mais ou menos. Mais ou menos. Na verdade, é o seguinte, elas têm vários sentidos, igual a gente, né? Tem visão, que não é como a nossa, mas tem visão. Elas têm o olfato, que é muito bom. A língua, ela pega partículas de pele e pelo no ar. Então, ela sabe o sabor do alimento antes de atacar, para não gastar o veneno à toa, no caso de uma venenosa, entendeu? E a audição delas, a audição que é o mais interessante, porque ela, na verdade, consegue... Ela tem o tímpano interligado na mandíbula e ela consegue... Quando ela deposita o rosto no solo, ela consegue ouvir o espaço de um camundongo a 2, 3 metros de distância dela. O nosso, ela distingue a 30, 40 metros. Por exemplo, eu estou num sítio, numa chacra, numa fazenda, me deparei com uma serpente, num cantinho, alguma coisa. O que é recomendável fazer? Tem muita gente que tenta falar, a cabeça é triangular, é venenosa, ou não é. Qual que é a orientação geral para isso? O detalhe é o seguinte, por experiência própria, eu dou muita palestra, muito curso de capacitação, principalmente para bombeiro civil, para segurança do trabalho, essas coisas assim, inclusive para bombeiro militar, coisa e tal. O detalhe é o seguinte, por experiência própria, no meio do mato, toda cobra é cobra. Se for venenosa, é recomendado normalmente entrar em contato com o bombeiro, ou a polícia ambiental, eles vão coletar, tirar o animal dali, fazer redirecionamento, ou trazer para um criador conservacionista, coisa e tal. E como é que funciona a reprodução desse animal, das serpentes? Como é feita? Então, na verdade, a reprodução delas é sexuada. Tem macho, tem fêmea, eles copulam, é normal. O diferencial é na gestação. A gestação delas varia entre cobras ovíparas, que botam o ovo, cobras vivíparas, que param filhote, e cobras ovovivíparas, que produzem o ovo, só que só bota a hora que o filhote vai nascer, certo? Esses três tipos de classificação no tipo de reprodução de acordo com a espécie. Por isso que varia também o tempo de gestação. Tempo de gestação pode variar, pode chegar até oito meses, mas uma média é quatro meses, de quatro a cinco meses de gestação. Você andando com relação a acidentes, por exemplo, fui picado por uma cobra, não sei que cobra que é, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Legal, ó, na verdade é o seguinte, o acidente com qualquer tipo de cobra, mesmo sendo peçonhento ou não peçonhento, ela segue o mesmo parâmetro até chegar no hospital, certo? A primeira ação é o que? Erguer o membro no nível ou acima do coração. Por quê? O membro picado, se você erguer no nível acima do coração, a circulação flui lentamente e muita água para a vítima, tá? Outra coisa, garrafada, pinga, né? Bebida alcoólica, não existe, porque isso daí desidrata o organismo e busca ajuda médica o mais rápido possível. Agora uma dúvida particular, a cobra cega, ela é cobra e cega ou nem cobra e nem cega? Então, a cobra cega na verdade é o seguinte, primeiro não é cobra, né? Existem mais de duas espécies, né? Mas existem dois tipos de cobra cega. Um é um anfíbio, que é parente do sapo, da perereca, da rã, né? E o outro é um lagarto, que é parente do lagarto, né? Do camaleão, coisa e tal, né? Então o que acontece? Ambos são serpentiformes e apodes, sem patas, por isso que parecem cobra, mas não são cobras, tá? Ambos não têm veneno, tá? Mas eles mordem, mordem, como qualquer lagarto morde. Na verdade, não é que são cegos, eles são fossoriais, vivem enterrados, tá? Então, da visão, eles dependem muito pouco. Bom, gente, perceberam que essa entrevista que cobras são perigosas, a gente tem que tomar cuidado, mas não são as nossas inimigas, né? Na verdade, elas ajudam aí a gente e o meio ambiente. Justamente, são cruciais para a nossa sobrevivência mesmo em si, né? Isso daí é importantíssimo. Obrigado, Luiz Fernando, pela entrevista. Valeu. Galera, até mais. Vamos falar a verdade? Que é um animal lindo, né? Que é um animal lindo, né?